Olá, bom dia. Quarta-feira, 27 de abril, eu sou Daniele Popov e a partir de agora você acompanha as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Brasília. Ao vivo, a repórter Paola De Hort tem as informações. Olá, Paola, bom dia. Bom dia, Daniele. Olha, a presidenta Dilma Rousseff recebe agora às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jax Wagner. E daqui a pouco, às 11, a presidenta recebe a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu. No começo da tarde, a presidenta recebe o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. E olha, Dani, às 14h30, a presidenta participa da cerimônia de abertura da Conferência Nacional de Direitos Humanos, com o tema Direitos Humanos para Todas e Todos, Democracia, Justiça e Igualdade. Essa conferência vai até o dia 29 desta semana. Essa conferência representa a etapa final de uma série de conferências que vem acontecendo desde segunda-feira. E a presidenta participa também do encerramento dessas outras conferências, que são as conferências para os direitos das crianças e adolescentes, da pessoa idosa, da população LGBT e das pessoas com deficiência. 7 mil pessoas participaram dessas conferências. Daniele? Um acordo entre o Ministério da Agricultura e a Apex vai reforçar a promoção do agronegócio brasileiro no exterior. Entre as ações estão a criação de um banco de dados com projetos e um serviço de relacionamento com investidores internacionais. As informações com o repórter Paulo La Sálvia. O acordo entre o Ministério da Agricultura e a Apex, a agência que faz a promoção comercial do Brasil no mundo, prevê investimentos de 12 milhões de reais nos próximos dois anos. Além das ações já tradicionais, como missões empresariais e encontros de investidores, o acordo prevê a criação de um banco de dados com projetos aqui no Brasil, um guia de investimentos e um estudo de mercado. Tudo isso para abrir novos mercados compradores de produtos nacionais e atrair investidores que ainda investem pouco ou não investem no Brasil. Ao todo, 100 produtos fazem parte do acordo, como por exemplo, carnes, grãos e frutas. E os mercados são de países como Estados Unidos, China, Rússia, União Europeia, África Subsaariana, abaixo do deserto do Saara, Oriente Médio e Sudeste Asiático. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou que iniciativas como esta podem aumentar ainda mais a participação das exportações do agronegócio na economia brasileira e ampliar também a participação do Brasil no comércio mundial. Nós precisamos dessas parcerias para que nós possamos ter estudos de inteligência, de mercado, prospecção de futuro, aonde está aumentando o consumo de determinados produtos. Esses estudos vão fazer com que nós possamos trabalhar de forma mais planejada. O Supremo Tribunal Federal julga hoje a mudança de cálculo da dívida dos Estados com a União. Vários governadores entraram com mandados de segurança no STF questionando a forma de cobrança. Eles querem a aplicação de juros simples em vez de juros compostos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirma que a mudança poderá trazer um rombo de 400 bilhões de reais aos cofres federais. 402 bilhões de reais de perdão, de potencial perdão da União para os estados. Potencial perdão dos contribuintes federais para os contribuintes estaduais. Ou seja, esse é um valor muito elevado. É um valor que pode desequilibrar as finanças públicas brasileiras, desequilibrando as finanças federais. E é um valor que tem uma distribuição altamente concentrada. Concentrada para os estados com maior dívida, ou seja, das 27 unidades da Federação. Nos nossos cálculos, somente 6 ganhariam com essa decisão e 21 perderiam com essa decisão. Mais de 31 mil famílias de 12 cidades do Paraná e do Rio de Janeiro em situação de emergência ou calamidade podem sacar o Bolsa Família sem ter de esperar pelo dia estabelecido no calendário. Com a medida, o saque estará disponível no primeiro dia do pagamento do benefício. Confira as cidades selecionadas e os valores liberados em brasil.gov.br. A Comissão Especial do Senado, que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, deve apresentar e votar o relatório na semana que vem. Os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. A comissão confirmou os senadores Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, na presidência, e Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, na relatoria. Senadores da base aliada criticaram essa indicação. Me parece uma decisão absurda, na medida em que o próprio PSDB, por intermédio do seu coordenador jurídico, é um dos signatários da denúncia apresentada lá na Câmara dos Deputados. E acho que isso compromete a lisura e a imparcialidade desse processo. Portanto, nós vamos analisar o que fazer. O parecer do senador Antônio Anastasia sobre a abertura de um processo contra a presidenta Dilma no Senado vai ser apresentado na quarta-feira da semana que vem, quatro dias antes do previsto pelo presidente Raimundo Lira. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta, vai se manifestar na comissão na sexta-feira e também depois da apresentação do relatório na quinta-feira da semana que vem. O senador José Pimentel, líder do governo no Congresso, disse que parlamentares da base aliada querem mostrar que a presidenta não cometeu crime de responsabilidade. Vamos cuidar dessa matéria aqui no Senado para que possamos fazer um forte debate sobre o mérito, sobre o seu conteúdo, do seu objeto, que são dois itens, para que a sociedade e o Congresso Nacional possam ter clareza do que ali está acontecendo. Eu sou daqueles que entendam que não tem crime nessa matéria. O relatório do senador Antônio Anastasia deve ser votado na comissão na sexta-feira da semana que vem e então encaminhado ao plenário que vai decidir se aceita ou não abrir processo contra a presidenta. De Brasília, Ricardo Canandina. Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e hoje à noite monumentos e edifícios em diferentes cidades do mundo serão iluminados como parte da contagem regressiva. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, entre os monumentos que serão iluminados estão o Cristo Redentor e o Maracanã no Rio, o Palácio do Planalto e o Itamaraty, aqui em Brasília, a London Eye, em Londres, o edifício do governo de Tóquio, no Japão e o estádio Panathenaico, em Atenas. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jogos Olímpicos do Governo Federal.